Fala pessoal, oi gente, tudo bem? É, sigando o Igor aqui, mais um super vídeo no canal. O nosso tema agora é a revelação da mãe Emanjá. Vamos ver o que a mãe Emanjá traz pra você hoje como mensagem, tá? Quem acredita, quem gosta, quem ama a mãe Emanjá. Se você é uma dessas pessoas, coloque no comentário aí. Preciso saber. Revelação da mãe Emanjá pra sua vida, tá pessoal? Peço a vocês que mentalize a sua situação. Entre em conexão com a cor que você mais sentir sintonia, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, o Sigando Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também a consulta completa, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Opção número um é o cristal dourado. Opção número dois é o cristal roxo. Opção número três é o cristal verde. Opção número quatro é o cristal vermelho. Revelação da mãe Emanjá pra sua vida. Traga pra cá sua energia, traga pra cá tudo aquilo que você deseja, tá? Se conecte, que é muito importante. Lembrando que todos os oráculos são preparados, todos os baralhos são preparados antes da nossa tiragem começar, tá? Vamos ver agora qual é a revelação que a mãe Emanjá traz pra você. mentaliza, por favor. Vamos ver. Adoiar, minha mãe. Vamos com a opção número três aqui. Vamos ver o que a mãe Emanjá traz pra você hoje. Cinco. Caramba. Vamos ver o que a mãe Emanjá traz pra você. Bom, iniciamos aqui a nossa tiragem. A mãe Emanjá simplesmente começa com o ar de copas. Que fala o que pra você? Fala de celebrações que você vai ter, tá? Pra quem está querendo um novo amor, vem um novo amor pra você, tá? Pra quem está querendo um recomeço, uma reconciliação, tem uma reconciliação. Primeiro eu vou ler pra quem está querendo um novo amor. Aqui fala que essa amizade que você está iniciando aí vai ter uma nova etapa. Vocês vão entrar numa conexão maior, tá? Por mais que você acredite que pode ser um amor amigo, pode ser só sexual, não é. Essa pessoa tem a pretensão, sim, tá? De ter algo a mais com você. Ou até pode estar começando de brincadeira mesmo esse relacionamento. Mas aqui é falado que vai virar coisa séria. Porque esse ser humano está se encantando com você. Isso é pra quem está conhecendo alguém, tá? Pra quem não está conhecendo alguém, está esperando alguém, está chegando uma pessoa que vai te cumprimentar. Essa pessoa vai te seduzir. Vocês vão se gostar, sim, de um primeiro ato. Vai ser tipo aquele amor, tá? À primeira vista. O importante que está sendo falado é que a mãe e a mãe já está trazendo pra você essa revelação. Que você vai ter prosperidade na sua vida amorosa. Sabe por quê? Pra quem quer novo amor que eu estou lendo, tá? Porque o seu coração está curado. Você está preparada ou preparado para se envolver agora, para ter um relacionamento maravilhoso. Um relacionamento melhor do que o seu relacionamento anterior. Que te deixou ferido ou ferida. Aqui fala, tá? Que vem uma pessoa nos seus caminhos com muito amor pra dar. É uma pessoa que vai te trazer muitas felicidades. Só uma mensagem extra aqui. Pra quem está querendo engravidar, vem aí a chegada de uma criança na sua vida também aí, tá? Vem neném aí, ok? Vamos lá. Dando um seguimento pra quem está querendo um novo amor ou está se envolvendo com alguém, tá? Aqui é falado que nos próximos dias você vai ter um começo criativo. Você vai ter aí um envolvimento emocional. Gente, aqui você vai ter uma relação. Essa pessoa que você está conhecendo, ou a pessoa que você já conhece, você vai ter uma declaração desse ser humano nos próximos dias, tá? Essa declaração vai te trazer uma estabilidade e vejo oportunidade de você ter realmente esse relacionamento. Para algumas pessoas, se trata, tá? Preste atenção. Para algumas pessoas, eu falo pra você, se trata de uma grande alegria que você vai ter que vai te trazer estabilidade, tá? Eu vejo as coisas florescendo e acontecendo esse relacionamento na sua vida. Para algumas pessoas, esse ser humano pode ter alguém, pode ser casado, ou casado ou casada, ou pode estar saindo de uma relação, tá? Mas o mais importante é que essa pessoa vai se declarar pra você e vejo você, sim, tendo um relacionamento, tá? Isso é fato. Essa pessoa já tem apego a você, não queria se envolver, mas está envolvido ou envolvida, e vejo, sim, momentos de paixão, de desejo e oportunidade, sim, de vocês oficializarem algum tipo de relacionamento. Vejo aqui que essa pessoa já estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Para quem está se envolvendo com uma pessoa, está conhecendo alguém que a pessoa não tem ninguém, é porque essa pessoa se separou e vai querer assumir o relacionamento com você. Para você que não tem ninguém, essa pessoa está entrando nos seus caminhos. A pessoa acabou de se separar, você vai ficar sabendo disso. Ao te conhecer, essa pessoa vai se jogar na sua vida de uma maneira única, de uma maneira rápida, tá? Eu vejo esse movimento acontecendo muito rápido, entendeu? E para você que está querendo uma reconciliação, haverá essa reconciliação. Essa pessoa vai agir com uma certa imaturidade, vai demonstrar, vai reconhecer que cometeu algum tipo de erro com você, vai te trazer uma notícia fresquinha para vocês terem essa reconciliação. E sim, essa pessoa vai se declarar para você. Essa pessoa vai trazer para você aí notícias de estabilidade. Essa pessoa vai dizer para você que não perdeu a esperança, que não perdeu o desejo por você e vai sim querer essa reconciliação. Bom, amanhã se revela, através do baralho cigano, que você vai ter essa oportunidade com esse ser humano. Essa pessoa vai colocar os planos em prática, tá? E vai demonstrar por você um reconhecimento muito forte, um reconhecimento da pessoa maravilhosa que você é. Por isso, essa pessoa está voltando para os seus caminhos. Igor, vai dar certo? Gente, as cartas falam que sim, essa pessoa volta para o seu caminho transformada ou transformado e fala que essa pessoa entende que o relacionamento de vocês acabou porque vocês permitiram que terceiras pessoas influenciassem a relação de vocês. E agora essa pessoa volta com mais compreensão das coisas e trabalhando duro para que ninguém possa atrapalhar e vai trabalhar duro para conquistar a sua confiança novamente. Ou seja, esse ser humano volta com o desejo de renovar as coisas e volta com o objetivo de ter uma reestrutura com você. Valorizar você como não valorizou antes, tá? Falo para você, tá? As coisas são bonitas, as coisas são boas para você. Essa pessoa aqui pode estar com alguém no momento, mas há uma separação para essa pessoa. Porque essa pessoa não sabe o caminho que segue ou que pode seguir. Vai ter que fazer uma escolha. E nessa escolha que esse ser humano vai fazer, eu vejo essa pessoa escolhendo você porque não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa hoje está com o ponto de vista dessa pessoa, está diferente. Hoje essa pessoa entende qual é a sua importância na vida dele ou na vida dela. ou qual foi a sua importância. Então, por isso que esse ser humano vai tomar, assim, um caminho. Vai escolher um caminho e vai seguir esse caminho, tá? Vem momentos de paixão, de desejos. Vem momentos aí de novas oportunidades entre vocês. E vem relacionamento sério. Essa pessoa vai manifestar por você desejos de uma reconciliação para ter um relacionamento sério. Que delícia, hein, gente? É, gente. E veja aqui esse ser humano superando qualquer tipo de obstáculo para poder estar com você. Eu, sinceramente, se eu fosse você, eu já mandava até comprar a cidra para a mãe amanjar. Caramba, que tiragem linda. Mas se você achou que não combinou com a sua situação, que eu acho difícil, né? Cigando Igor não erra. Ai, ai. Pode escolher qualquer outra cor, qualquer outra opção. Mas deixa suas rosas aí para a mãe amanjar. Eu vou saber, ó, é nosso segredo. Eu vou saber se você gostou dessa tiragem, se você botar coraçãozinho vermelho nos comentários aí para a mãe amanjar, tá bom? Você é do número um. Nosso segredo, tá bom? Coloque o nome também das pessoas que você gosta, da pessoa que você deseja, as iniciais. Faça o seu pedido à mãe amanjar. Se você permite que a mãe amanjar traga tudo isso que foi relatado para a sua vida, coloque mãe amanjar eu aceito. E bota lá o coraçãozinho. É o nosso código. Eu vou saber que é você, hein? Bom, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas. Uma, duas, três, quatro, cinco perguntas. Por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá? Resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, novidade, ou ligação de vídeo. E temos a consulta completa também. Geralmente, quem faz a consulta completa não quer outra vida, tá? Mas, enfim, né? Não vou falar de mim que não pega bem. Faz o teste e você vai se assustar. Cristal da cor roxa para você, tá? Está aqui vendo o cigano Igor agora, nesse momento. Cristal da cor roxa, revelação da manhã manjar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like ajuda o YouTube entender que você está gostando do vídeo. E também não custa nada, né? Muita gente assiste, mas, infelizmente, não se inscreve. Gente, é uma troca de energia, tá? Você ajuda para ser ajudado. É a lei do universo, ok? Salve manhã manjar, adoiar manhã manjar. Vamos ver aqui o cristal roxo qual é a revelação da manhã manjar para você. Você está no canal do cigano Igor. Enigma do Oriente. Segue a gente no Instagram. Eita, eita, eita. O que a manhã manjar traz para você? Bom. A manhã manjar pediu e eu vou falar, né? Não sou bobo de não seguir o que é falado. Então vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção número 2, o cristal roxo. A manhã manjar simplesmente fala que você vai receber mensagens, tá? A manhã manjar fala que você do número 2 aqui, você que escolheu o cristal roxo, o baralho cigano revela para você que você trabalhou duro, se dedicou, e agora você vai ser recompensado, recompensada. Vem uma estabilidade, vem uma segurança emocional na sua vida forte, tá? Aqui a manhã manjar fala que agora você tomou as rédeas da sua vida. A manhã manjar fala que os traumas da sua vida ficaram para trás, o seu coração está curado. por isso agora você vai sim, tá? Passar por um momento de capacidade total de colher tudo que é seu por direito. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão agora ouvindo mais a sua intuição. Veja que são pessoas que estão mais maduras, aprendeu na dor. Porém, agora, agora você está com mais firmeza, então agora você vai ter a estabilidade que tanto você quer. aqui fala, a manhã manjar revela para você que alguém está te vigiando. Eita! Alguém está querendo saber de você. Alguém está revirando a sua vida. E é um homem ou uma mulher, logicamente, tá? Do seu passado, tá? Adapte a sua situação. Mas sim, tem alguém aí querendo saber as notícias suas. Por que isso? Por que isso, Igor? essa pessoa está querendo saber notícias suas porque simplesmente agora não consegue seguir a vida sem olhar para o passado. O que que acontece? É alguém que você conheceu, alguém que você deseja, tá? Não necessariamente alguém que você já teve relacionamento. É alguém que está olhando para você de uma forma diferente. Alguém está te desejando aí, tá? É... Para algumas pessoas é um possível novo amor. é alguém que você conhece, mas nunca teve nada. Para outros, sim, pode ser alguém que você já teve um relacionamento ou alguém que você está conhecendo. Mas a pessoa está te vigiando. Simplesmente a pessoa está interessada ou interessada em você. Eu vejo que essa pessoa tem desejos sexuais. Eu vejo que esse ser humano aí vai demonstrar algum tipo de desejo com rapidez. Vai se comunicar com você. Algo inesperado vai fazer com que vocês puxem uma conversa e dessa conversa vai vir algum tipo de convite para você. A espiritualidade fala que se você quiser leve com leveza, leve com... com... sabe? Com aquele jogo de cintura e você vai ter possibilidade de concluir algum tipo de sonho, de concretizar algum tipo de sonho que você deseja. Sonho de ter um relacionamento amoroso da forma que você sempre quis, tá? Mãe, mas já fala que a sua vida agora vai entrar num período de mudanças, num período favorável de mudanças. Por muito tempo demorou muitas coisas para você, ainda mais na área amorosa, né? Sinceramente a maioria de vocês na área amorosa estava paradinha, mas agora a chave está na sua mão, caminhos abertos para você. Agora quem dá as cartas é você. Então a espiritualidade manda te dizer que você vai sim escolher o caminho a ser seguido e é que fala que você vai conseguir enconçar o objetivo que você quer. Vem encontros aí, seja com quem for, seja com a pessoa que for, se é com alguém que você está conhecendo, alguém que você quer encontrar, alguém do passado, não importa. Igor, mas eu não tenho ninguém, siga no Igor, é alguém que você vai conhecer. A pessoa você já conhece, mas é alguém que vai se revelar para você demonstrando esse desejo, essa vontade, entendeu? De ter você de alguma forma, amizade colorida, relacionamento sério, convite, você vai receber desse ser humano nos próximos dias aí. E se você não conhece ninguém, que é difícil, aqui está dizendo que você já conhece, essa pessoa vai se aproximar de você aí, logo logo, tá bom? Ou é alguém que você já está conhecendo também. adapte a sua situação porque são várias energias. Mas o mais importante é que você vai viver isso. A mãe, a mãe já manda te dizer, tá bom? Traz para cá a sua energia, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para que você possa sempre receber em primeira mão os vídeos fresquinhos quando eles vão para o canal, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776 Tá aí na tela do vídeo. Resposta dada por gravação de áudio, gravação de vídeos, ligação de áudio, ligação de vídeos, consultas completas com hora marcada e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Vários áudios comprovam isso, tá? Deixe o seu nome, deixe as suas iniciais, coloque os seus pedidos para que a mãe e a manjar realize tudo aquilo que você deseja. Se você quer e permite que a mãe e a manjar te ajudem, coloque nos comentários, eu aceito a sua ajuda. Poderosa mãe e a manjar. Cristal da cor verde. Gente, esse cristal é lindo, né? Verde é uma cor linda também. Bom, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Vamos ver aqui o cristal verde, pessoal. O que que a mãe e a manjar traz para você do cristal verde como revelação. Aí eu estou embaralhando mais uma vez, que as cartas já são embaralhadas, aí sai a carta do sol. Pessoas desse montinho vão ter alegrias, felicidades, vão ter aí realmente uma grande felicidade nos próximos dias, tá? Mãe e a manjar mandou eu falar, eu já falei. Aqui é assim, ó. Eles pedem e eu faço. Deixa a sua criança interior brilhar, tá? É o que a mãe e a manjar fala. Deixa a sua criatividade te levar mais além. Cristal da cor verde. Salve, mãe e a manjar. E agora também vem a dona Maria Padilha através da mãe e a manjar trazendo uma mensagem, tá? Igor, mas por que a Maria Padilha? Porque eu senti e ela falou comigo que está na mesa. Eita! Salve, Maria Padilha. Salve, mãe e a manjar. Bom, vamos ver aqui, né? Eu escuto, eu ouço eles e sou muito feliz por isso, tá, pessoal? você que escolheu o cristal verde a mãe e a manjar manda te dizer o seguinte ela utiliza a energia da dona Maria Padilha para ser a portadora da sua mensagem exclusivamente nesse cristal verde e é falado para você o seguinte dona Maria Padilha através da mãe e a manjar manda te dizer o seguinte haverá uma conversa entre você e uma pessoa, tá? Que vai te trazer um recomeço ou um início. aí você adapte a sua situação. Aqui é falado que a pessoa está com a visão diferente entendeu? E você vai ter vitórias depois dessa conversa. Depois dessa conversa dona Maria Padilha fala que seu caminho vai se abrir totalmente e você vai ter triunfo você vai resolver o problema que você tanto quer dona Maria Padilha manda te dizer depois de uma conversa franca seus problemas vão acabar os desgastes vão sair da sua vida amorosa ou seja para muitos de vocês é um esclarecimento que você terá que vai trazer abertura de caminho na sua vida vai te trazer a estabilidade que você tanto queria a segurança que você tanto queria tá bom? para muitos depois dessa conversa haverá reconciliação para outros se não é uma reconciliação após essa conversa você vai se sentir vitorioso ou vitoriosa por quê? vai ser uma uma conversa que vai te trazer uma estabilidade vai te trazer mais compreensão tá? de um objetivo que você quer e essa conversa vai te trazer possibilidades e oportunidades na sua vida de um novo começo ou recomeço aí você adapte a sua situação mas uma conversa que você vai ter pode ser na área do amor área financeira área da saúde vai te trazer alegrias para algumas pessoas também Dona Maria Padilha manda dizer que alguém conversando com você falando que a sua saúde está melhor ou vai melhorar ou já está melhorando tá? adapte a sua situação mas o importante que o que você tem que ter em mente dependente da sua situação são milhares de pessoas a conversa que você vai ter vai te trazer esclarecimento vitórias e felicidade sobre algum tipo de prejuízo algum tipo de tristeza de doença algum tipo de coisas que está te fazendo mal essa conversa vai ser fundamental para você atingir seu objetivo depois dessa conversa você vai ter amor realização estabilidade saúde felicidade prosperidade aí você adapte a sua história mas o mais importante aqui é a conversa que vai tirar você de uma situação difícil a cruz e a lua aqui fala de vitórias chegando para você através do espiritual coisas ocultas te trazendo vitórias energias ocultas ou seja você que faz oração rezas fez magia você tendo vitórias através de alguma energia espiritual seu mentor espiritual até mesmo a poderosa dona maria padilha trazendo surpresas novidades mensagem prosperidade prosperidade financeira prosperidade amorosa pessoa que não te dava valor te dando valor demonstrando amor enraizado má fase financeira ficando para trás aqui fala notícia de dinheiro entrando se você quer emprego emprego entrando emprego chegando para você dona maria padilha eu te amo a senhora maravilhosa o povo de rua trazendo para você felicidade prosperidade e amor salve o povo de rua ou te aureu salve o povo cigano a mãe e manjá através da dona maria padilha a portadora da mensagem do espiritual tá gente os exus são portadores de mensagem dona maria padilha trazendo para você esse esclarecimento maravilhoso quem ama a dona maria padilha quem ama quem ama a mãe e manjá coloque nos comentários eu permito eu aceito tudo tudo que a espiritualidade tem para te dar tem para me dar no caso coloque assim tá gente emocionante salve a espiritualidade é o que eu falo quando a espiritualidade quer dar a mensagem ela usa ela dá a mensagem por isso que eu falo gente não é só você ver figurinha de carta não é só você seguir o básico você tem que deixar a espiritualidade falar porque quem manda são eles tá a mensagem quem dá são eles os oráculos o baralho nunca erra quem erra é quem não sabe interpretar da maneira correta deixa o seu nome para a mãe e a manjá te abençoar aí um beijo esse foi o cristal verde mega 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 emocionante eu gostei demais se não combinou com a sua realidade participe da promoção onde eu cigano Igor revelo para vocês respondo cinco perguntas por gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo porque ligações porque tem gente que tem dificuldades tá bom e a ligação é melhor tem gente que fica nervoso mas a hora que eu ligo Igor não acredito aí já quer oferecer bolinho não oferece bolo não que eu gamo rapaz a moça lá lá da Bahia vem comer um bolinho de fubá eu falei que isso rapaz eu fiquei doida eu falei nossa essa me conhece ofereceu logo bolinho de milho bolinho de fubá mas enfim aí eu não fui lá ainda não mas eu vou lá comer aquele bolinho lá senhorazinha maravilhosa só que tem que ter café também mas vamos lá você que quer que eu coma bolo na sua cidade brincadeira gente vamos lá então tem a ligação de áudio tem a ligação de vídeo e também tem a consulta completa tá bom bom vamos agora para o cristal vermelho é o cristal vermelho vermelho é a cor que eu amo salve dona Maria Padilha eu sou filho da Maria Padilha das sete encruzelhadas eu a amo salve também dona Maria Mulambo que eu também amo vamos lá cristal da cor vermelha cara quero mandar alô para Dani Silva de Presidente Prudente me segue há bastante tempo só que ela não entendeu a mensagem da espiritualidade né Dani mas tudo bem cristal vermelho mãe é manjar trazendo para você essa revelação de hoje o que que a mãe é manjar quer te dizer hein cristal da cor vermelha gente abra a mente para a espiritualidade é o recado que eu tenho para te dar abra a mente para a espiritualidade revelação da mãe é manjar para a sua vida o que que a mãe é manjar quer te dizer bom a mãe é manjar manda te dizer o seguinte tá iniciamos com a carta do sol a melhor carta do baralho cigano o sol fala que você vai ter satisfação alegria sucesso tá então a espiritualidade fala que chegou o momento que você vai brilhar chegou o momento que você vai celebrar a sorte está com você agora eu falo para você tá a espiritualidade te diz que você vai passar por um período de sorte chega de mendigar amor dos outros tá vem um amor para você que vai te tratar da maneira que você merece tá bom não não mendigue mais amor de ninguém agora você está com o poder de sedução alto a atração física vai rolar solto tá a espiritualidade trazendo um poder de sedução incrível para você nos próximos dias e vem chegando aí para você uma pessoa que você vai combinar muito vai ser uma química muito forte sexual aqui fala que realmente você está saindo de um período de desgaste um período de incertezas de infelicidades seus caminhos estão abertos tá eu vejo você tendo realizações e estabilidade nos próximos dias e você conhecendo pessoas tá eu vejo você se comunicando com alguém através das redes sociais e isso te fazendo muito bem e sua vida amorosa ficando bem movimentada na área financeira estabilidade chegando que vai trazer sorte para você vem aí oportunidades tá de um novo emprego ou um novo trabalho ou até mesmo uma parceria para negócio aqui fala que você vai ter uma grande surpresa e você vai sair de algum tipo de prejuízo financeiro ou uma situação difícil na área das finanças para você que estava desempregado dificuldade financeira isso passa agora a chave está na sua mão eu vejo seus caminhos realmente abertos para que você consiga sim colher momentos maravilhosos a espiritualidade traz para você agora um período onde você vai alcançar seu objetivo seja ele de um novo emprego seja ele de uma realização financeira de uma estabilidade até mesmo para quem quer vender alguma coisa ou comprar alguma coisa caminhos abertos eu vejo você falando com alguém conversando e conseguindo fechar negócios ou fechar aqui oportunidade de trabalho amanhã eu já falo para você meu amor que agora a sua vida financeira vai andar também sem dinheiro não somos nada e agora chegou a hora de você ter aquela estabilidade deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal compartilhe esse vídeo siga no Igor e aí Obrigado.